Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e ao quadro preguiçoso não tem vez. Se você é aquela pessoa que diz que não se alimenta bem, porque não tem tempo de cozinhar, porque não sabe cozinhar, porque não gosta de sujar a louça, lavar a louça, você vai precisar arrumar outra desculpa. Preciso te informar isso. Se você não é essa pessoa, mas conhece alguém que é assim, já compartilha esse vídeo. Porque a gente vai fazer cair por terra hoje essa desculpa. Eu vou mostrar pra vocês hoje oito, oito produtos que você pode ter em casa e que são proteicos pra você colocar na sua refeição principal ou nos seus lanches. Eu já fiz um vídeo falando dos carboidratos fáceis que você pode ter pra sua refeição principal. Pode botar em lanche também, mas ainda vai ter um específico pra lanche. Vai lá assistir, eu vou botar aqui no iCard, mas agora vamos falar da bendita proteína. Se você quiser saber, vem comigo. Ó, eu acho que esse é bem especial, porque normalmente os alimentos proteicos, né, frango, carne, peixe, que a gente pensa, eles têm talvez um trabalhinho a mais do que cozinhar um arroz. Por quê? Você tem que pensar em comprar, deixar na geladeira ou no congelador, descongelar, preparar. Então eu acho que tem uma coisa a mais. Às vezes assim, a gente esquece de descongelar. Quem aí? Quem nunca? Quem nunca esqueceu de descongelar e falou, putz, não descongelei a carne, como é que eu vou cozinhar? Aí fica aquele desespero maravilhoso. Então, se isso acontecer, eu vou te falar os SOS aqui que você tem que ter em casa. E se você não gosta de cozinhar, também você vai usar eles. E também é muito bom pra aqueles dias do tipo assim, ai, acabou a comida, tô cansada, não tive tempo de ir no mercado. Pronto, SOS pra você ter em casa proteico. Primeira dica, enlatados, atum e sardinha em lata. Não tem problema, gente. Tentem comprar preferencialmente o que tá em óleo ou azeite pra entender melhor. Vai lá no vídeo que eu falo se atum em lata, sardinha em lata, são saudáveis. Eu explico melhor o porquê. Mas não tem problema se você comprar o ao natural também. O que é ótimo, tá? Não tem problema. Só toma cuidado com os que tem um molhinho de tomate, porque às vezes nesse molhinho de tomate ou no que for, não é saudável. Tem açúcar, tem outras coisas que não são legais. Então, olhou a lista de ingredientes, tem lá o atum, a sardinha, água e sal, sem problema nenhum. Mexe pra dentro. Segunda dica, queijos brancos. Queijo minas frescal, cotade, mussarela de búfala, ricota. Tudo isso vai ter um teor maior de proteína, vai ter menos gordura do que um queijo amarelo. E menos calorias também. E vai te dar bastante saciedade. E é prático, né? Ai, não quero fazer ovo porque eu tenho preguiça de fazer ovo. Você é louco. Você é louco porque ovo nunca erra, eu amo ovo. Mas, é assim, ó. Pegou um pão, uma torrada, tacou o queijo, tá pronto. Sujou nenhuma louça. Maravilhoso. Se você quiser saber sobre o creme de ricota, sobre o requeijão e tudo mais, tem já vídeos aqui falando se requeijão é bom, se requeijão engorda. Vou deixar no iCard também, mas a gente pode fazer depois um vídeo de preguiçoso não tem vez com esses molhos, molhos pra salada, esses extras assim fáceis pra gente ter e complementar e dar mais sabor pra nossa refeição. Terceira dica, frango desfiado. Thaísa, mas como assim? Eu vou ter que cozinhar e desfiar? Não, bebê. Você tem três alternativas de frango desfiado prontos pra você escolher a melhor pra você. Muitas vezes a gente encontra ele já cozido, desfiado, congelado. Isso tem em qualquer lugar, em qualquer mercado. Você também encontra ele resfriado, que às vezes tá na geladeira, né, só. Vai durar um pouquinho menos de tempo, mas é isso. Muitas vezes esse frango desfiado, ele é feito pelo próprio mercado, às vezes não é nem assim, embalado pela marca X, entendeu? Às vezes é uma produção que eles fazem ali interna, vai tá naquela bandejinha com um plásticozinho. E também você encontra sem estar refrigerado. Tem algumas marcas que vendem ele assim a vácuo, então também é uma alternativa muito legal. Não tem conservante, porque eu já olhei, então é algum método de elevação de temperatura que faz com que mate todas as bactérias. Eu acho que é muito prático, porque frango desfiado você vai fazer... Na verdade, eu atuo em lata também, você faz pastinha, você coloca num saladão, você faz uma coisa quente, tipo um estrogonofe com molho de tomate. Então é muito, muito, muito prático mesmo e versátil, né, pra todas as refeições do dia. Ah, só dá uma olhadinha, porque eu já vi algum desses assim, congelados ou resfriados, que também já tem uma mistura de temperos. O que pode ser muito legal, porque ó, melhor ainda. Se for tempero natural, maravilhoso. Mas se tiver adição de glutamato monossódico, de açúcar, às vezes um produto salgado, mas tem adição de açúcar, porque não deixa de ser um realçador de sabor. E outras coisas que você acha muito estranho o nome, não compra. Prefere um que seja mais naturalzinho. Eu achei, além desse frango desfiado, sem estar refrigerado, achei uma carne. Tipo uma carne de panela, eu acho, não me lembro, vou botar aqui um print. Achei sensacional, maravilhoso, gente. Se joga. Minha quinta dica são os congelados muito práticos. Eu não sei se vocês já viram, agora tá muito na moda, camarão já descascado e cozido. Vocês viram já isso? Achei maravilhoso, por quê? Você pode pegar, descongelar, jogar um temperinho e misturar isso numa salada, ou você também pode preparar um estrogonofe, uma muqueca saudável. Bota um leite de coco, um açafrão, uns legumezinhos e tá pronto. Então é prático. Mas além desse que já tá cozido, eu tô vendo muito o camarão, um filezinho de peixe, tanto o branco quanto o salmão. Eles congelados, mas eles congelados de uma forma que congela separadamente. Então você pega ali um saquinho que tem o camarão congelado e você consegue tirar quantas unidades você quer, sabe? O filé de peixe branco, eles não ficam grudados um no outro. Você consegue tirar só um filé. E aí eu gosto muito de pegar ele ainda congelado, tá? Esse filézinho de peixe. Joga um temperinho que eu tô afim, tipo um sal, uma pimenta, às vezes páprica, cúrcuma, sei lá, qualquer coisa. Esquenta a frigideira e bota. Depois eu vou, viro. Muito fácil. Inclusive, eu tô vendo agora vários salmões... Salmões? Salmão? 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 Bom, aqui não é um canal de língua portuguesa, aqui é um canal de alimentação saudável. Não me julguem. Várias unidades de salmão. Um saquinho que vem salmão. Várias unidades. Embaladinhos separados ou até mesmo juntos. E o que é legal? Você pode fazer tartar de salmão. Chegou em casa, cantado, tem salmão, não quer sujar a panela, gente, pega a posta do salmão que vai estar ali, assim, parte ela ainda congelada em quadradinho, joga o tempero que você quer e virou uma comidinha japonesa, um poke, um tartar maravilhoso. Que delícia. Isso é um comfort food. Às vezes não dá vontade de comer um japonesinho, você fala, ai, que vontade de comer um negocinho diferente. Olha aí, você vai ter um japonês em casa e mais barato. E não vai ser um rodízio onde você vai se entupir de comida. Eu quero falar um cardume de salmão. Um cardume de salmão. Um saco com o cardume. Ai, Deus. Por que me fizestes assim? Essa sexta dica foi uma seguidora que viu o meu sofrimento de fazer o vlog pra vocês só comendo coisas prontas e não comi meu ovinho porque, né, o ovinho não é pronto. Gente, quando eu vi esse comentário dela nesse vídeo, eu falei, cara, eu sofri a toma. Ovo de codorna e conserva. Gente, óbvio, cara, como é que eu não pensei nisso? Como é que eu não pensei nisso, gente? Que coisa mais fácil e maravilhosa do mundo. Então pode ser uma coisa pra você botar assim numa saladinha sua, correndo, numa marmita. Pode ser um lanche. Você pega umas unidades, bota num potinho e é um lanche perfeito, proteico completo que vai te dar saciedade. Você pode botar um azeitinho de oliva, botar um tomatinho picadinho. Ai, gente, dá pra fazer muita coisa. Dá pra você amassar e fazer uma pastinha. Já viram aquela pastinha de ovo? Nossa, minha mãe fazia, ó, antigamente pra mim muito. Super fácil. Sexta dica é o tofu. Tanto branco quanto defumado. Você também não precisa preparar. O defumado, então, vocês já sabem. Que é o meu queridinho. Porque ele tem um sabor diferente. Você pode picar ou ralar ele e você coloca numa salada. Tá pronto pro consumo. E é realmente gostoso. Ele lembra, gente. Tanto a textura quanto o sabor. Uma coisa assim meio peito de peru. Sabe? Você consegue ralar. Você consegue... Ah, é maravilhoso. E aí você joga ali na comida que for. Às vezes eu tenho arroz e feijão. Uns legumes. Eu jogo um tofuzinho defumado. E virou um complemento. Às vezes na salada. Funciona também. O ralado. Você pode pegar e botar um creminho qualquer que você tenha aí pronto. E isso vira uma pastinha. Pode botar em recheio de sanduíche. Cara, se joga nas ideias. O branco, ele não é incrivelmente gostoso. Mas é uma coisa muito prática. Mas assim, ele é como se fosse uma esponja que vai pegar o sabor do que você colocar ali. Então se você botar shoyu, ele vai absorver o shoyu e vai ter um gostinho do shoyu. Tenta sempre botar alguma coisa que tenha temperos, mas que tenha um líquido que esse líquido vai entrar ali. Então você pode fazer uns cubinhos. Você pode amassar e jogar um tempero pra pegar melhor o sabor. E joga numa salada, joga num sanduíche. E se joga. E a minha última dica é a proteína em pó. Seja o whey protein, que vem do leite, quanto a vegana. E é muito prático, gente. Tem uma banana ali, amassa e joga essa proteína que dá certo. Bota com água, com água de coco, assim, num leite vegetal. E tá pronto também pra você tomar um complemento ali, um lanche da tarde. Às vezes você vai comer uma torradinha com uma geleia. E, putz, não tem um complemento proteico. Não quero fazer um ovo, não quero botar um queijo. Bate ali na chequeira um whey proteinzinho e bota pra dentro. Aí você vai ter uma refeição completa. Dá pra fazer receitas também, dá pra fazer uma infinidade de coisas, né? Acho que é isso. Mas se você tiver uma dica, comenta aqui. Bota, porque eu falo que esse local é uma grande comunidade. Entendeu? Eu aprendo com vocês. Vocês veem, eu tenho dica que eu aprendo com vocês. Então comenta aí o que você achou, outras dicas e outros temas de vídeo. Mas, ó, não esquece de curtir esse vídeo. Comentar e compartilhar com todo mundo que precisa ver esse vídeo. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Pode ir. E você não vai ficar. E ao quadro, eu ia falar o que fazer com. Boa. Até já com aquela boca. Lê. Apaga. Apaga. Vamos de novo. Ai, apaga.